E aí galera, beleza? Sejam todos bem-vindos ao canal Descomplicando. Sou Ederson William e no vídeo de hoje eu trago para vocês mais uma super dica do celular Samsung Galaxy A01 Core. A dica é sobre como você ativar o modo escuro aqui do seu celular. O interessante desse modo é assim, se você clicar aqui para baixo, ele vai estar aqui com fundo branco. Se você vier na opção de configurações, ele vai estar aqui com fundo branco. Aplicativos como, por exemplo, o Google, ele aqui vai continuar com o fundo branco aqui na página inicial. Assim como outros aplicativos, também acontece isso. Temos aqui o Gmail, então todos eles trazem esse fundo branco. E você pode ativar o modo escuro nele de uma forma simples e rápida. Basta você clicar aqui para baixo, aí ele vai aparecer nessa tela, clica para baixo de novo. E você vai ter aqui algumas opções disponíveis. Dentro dessas opções, você vai vir aqui em modo escuro. Posso clicar nela, ó. Modo escuro, só cliquei em cima dela, ele já ativou e ficou todo preto. Posso clicar para cima, vou clicar para cima, vou vir em configurações. Aqui em configurações, você vai notar que ele também já ficou escuro, ó. Está todo escuro nesse modo aqui. Posso sair dessa janela e vamos aqui entrar no Google Chrome, que eu mostrei no início. E ele já aplicou também o modo escuro aqui no Google Chrome. Saindo dessa janela, temos aqui ainda a opção do Gmail. Isso vai acontecer para vários outros aplicativos, ó. O Gmail também já ficou aqui no modo escuro. Então, é um modo interessante que ele vai aí ajudar na visão, para você verificar aplicativos, fotos, você ver partes que têm letras e questões de leitura. Vai melhorar, assim também como ajuda a economizar a bateria do seu smartphone, beleza? Então, é um modo interessante e bem simples que você tem aí para ativar no seu celular Samsung. Bom, pessoal, a dica do vídeo de hoje era essa. Se você gostou, estica o dedo no like, compartilhe com os seus amigos, se inscreva aqui no canal se você ainda não for inscrito. E até a próxima!